Confira alguns arremates que tivemos em leilão ontem aqui na Freitas Leidoeiro. Bora para o vídeo? Agora deixem nos comentários qual desses arremates, na sua opinião, foi o melhor negócio e siga o nosso perfil no Instagram e não perca os nossos stories. Freitas Leidoeiro, bata o martelo por um bom negócio.